Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas certo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas certo, teu amigo me tornei.